Oi gente, eu sou a Kena Puk Gonçalves, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, eu tenho um Instagram, me seguem lá por favor, o meu Instagram é caixasminiapuk, se você quiser, você pode me seguir lá, caixasminiapuk, agora você sabe como é que é meu Instagram, então agora eu vou falar do que eu vou falar desse vídeo, eu vou falar como que a minha mãe prende meu cabelo quando eu for dormir, é uma coisa bem fácil pras mães, mas quando as crianças querem fazer sozinhas, aí não tem jeito, um dia eu tentei fazer esse negócio aqui no meu cabelo, aí ficou parecendo um cabelo de abacaxi, mas só que, não sei se ficou certo se não ficou, mas, então aqui me acabou de parecer um abacaxi, agora, vamos começar falando de como a minha mãe prende meu cabelo, então gente, pra você fazer esse cabelo aqui, é bem facinho, pras mães, então, você tem que jogar o cabelo assim, assim, aí depois a mãe tem que prender, depois colocar na frente, aí quando você for dormir, você tem que dormir com ele, aí quando amanhecer e se acordar, ele vai ficar todo bonitinho, mas se tiver alguns cachinhos, é desarrumado, é só passar uma alguinha que já fica igualzinho os outros, agora a minha mãe vai mostrar pra vocês, como que ela prende o meu cabelo, eu vou jogar ele pra frente, a minha mãe vai prender o meu cabelo, eu vou jogar ele pra frente, a minha mãe vai prender o meu cabelo, depois você coloca pra trás, depois você coloca pra frente, aí fica assim, né gente, não é legal? E esse daqui, gente, é o coque, e também, quando você soltar o cabelo, ele vai ficar todo arrumadinho, parecendo o cabelo de princesa, né, esse daqui também, assim que você prende pra dormir, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aí aquela pessoa lá, eu ainda não me inscreviu, então se inscreve, tá bom? É, dê um joinha se você gostou, um big beijo na bochecha, até os próximos vídeos, tchau!